Diaba reta, rodão de prata Ó eu na rua, na quina, dando trabalho Buscava, tô nem aí pros cu Que querem ver o meu fim Minha cota é grana no bolso Fome e dinheiro pra mim Ó eu aqui na vida Lutando irmão contra o tempo Ó eu lá na cadeia Na solidão, no veneno Fazer o que, ó firma Se eu aprendi foi assim Se eu deixo o mundo do crime Véio, o que sobra pra mim Que direção eu tomo? Sem incentivo pra nada Prefiro ficar no cor e fortalecer minha quebrada Esse é meu sonho de consumo Sair daqui um dia Ser o patrão da quebrada E proteger minha família Tô nem aí pro que falam e pro que vão falar Só sei que grana eu quero e isso vai vou buscar Tô nem aí pro que falam e pro que vão falar Só sei que grana eu quero e isso vai vou buscar Quem sai do crime sempre vence Quem entra no crime sempre perde aí malandro vê se vence então Quem sai do crime, quem sai do crime, quem sai do crime, sai do crime, sai do crime, sai do crime Tava um dia desse Arrebentando na quina Num corre, macon e pedra Com pinol e farinha Muito dinheiro no bolso E altas dona da hora A porra do gamba é vadinho O barraco foi foda Derrubou meu castelo Que levantei rapidão Agora na grade choro Tristeza e solidão O tempo aqui não passa devia tá na minha quebra Curtindo só as pancadas com meus parceiros Já era de que valeu o crime Parceiro isso é ilusão Final tá sempre sozinho Na grade ou no caixão Procure outro caminho Antes que seja seu fim Mundo do crime é foda Você tá sempre sozinho Não deixe sua mãe Cê deu uma vela pra você A vida tem duas saídas Parceiro sabe escolher Não deixe sua mãe Cê deu uma vela pra você A vida tem duas saídas Parceiro sabe escolher Quem sai do crime sempre vence Quem entra no crime sempre perde Aí malandro vê se vence então Quem sai do crime sempre vence Quem sai do crime sempre perde Aí malandro vê se vence então Quem sai do crime sempre vence Quem sai do crime sempre perde Aí malandro vê se vence então Já tive carreta Que você nem imagina Muito dinheiro no bolso O apartamento invadia Cara é foda Meu mundo virou Eu senti Tô há dez anos trancado Com mais doce pra cumprir Aqui na tranca é foda Só solidão e maldade Agora eu sei quanto valeu O preço da malandragem Quero sair daqui Simpa De cabeça erguida Vou procurar outro rumo Tentar mudar minha vida Quem sabe arruma um trampo Sei lá Para de matar De vender muita droga Reconstruir o meu lar Poder viver de novo E respirar um ar puro Sair daqui da cadeia Reconstruir o meu mundo E poder viver de novo E respirar um ar puro Sair daqui da cadeia Reconstruir o meu mundo Quem sai do crime sempre vence Quem entra no crime sempre perde Aí malandro vê se vence então Quem sai do crime sempre vence Quem entra no crime sempre perde Aí malandro vê se vence então Quem sai do crime sempre vence Quem entra no crime sempre perde Aí malandro vê se vence então Quem sai do crime sempre vence As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Barra DJ Mixer